Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você me assiste, eu sou Bruno Amazonia. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ela, querida Copasa, que, não vou dizer em contraponto 100%, mas muitos porcentos positivos para ela em relação principalmente a Sanepar. O setor de utilities subiu recentemente, sendo protagonizado muito por algumas elétricas e também pela Copasa e Sabesp. O que a gente não viu tanto foi a Sanepar, ou não viu nada foi a Sanepar que está ali acumulando. Para você, Holder, a Sanepar está num momento de ouro, porque você tem a possibilidade de fazer aportes com distanciamento de dia saudável, vamos colocar aí um mês, dois meses, três meses até, no mesmo preço. Já a Copasa deu o ar da graça, e depois de presentear muito os seus investidores com um belíssimo dividendo, ela também agora gera uma remuneração na valorização das ações. Bom, vídeo de hoje, pessoal, um pouquinho de fundamentos, comparativo entre as três, Sanepar, Copasa e Sabesp, qual que é a melhor de saneamento básico, qual que é a melhor ação para investir para o longo prazo, para a sua aposentadoria, ou qual a melhor ação em dividend yield, dividendos, tudo isso no canal, perdão, no vídeo, né? E lá no finalzinho, aquela futurologia clássica, análise gráfica da Copasa, CSMG3. Se não interessa, fica até o final. Muito bem, pessoal, a gente começa sempre aqui, ou quase sempre, os vídeos comentando sobre a rentabilidade do ativo específico nos últimos 12 meses. Então, aqui, curto prazo para você, ou um ano, né? Nós tivemos na Copasa, maio a maio, ou quase junho a julho, eu que estou trajado aqui de festa junina, tá? 12,89% de rentabilidade do dia 24 que eu falo, né? De maio de 2021, se retrocedermos aí para o mesmo dia do ano passado, tá? Mais 16% de dividend yield. Pessoal, um dividend yield dessa tala não é brincadeira, né? Chama muita atenção, tá? Sempre que você for pesquisar, seja pela fórmula mágica do Glimba, ou qualquer tipo de análise do Décio Bazin, por exemplo, for montar sua carteira de dividendos, sempre muito bom olhar o dividend yield e ver se ele é realmente exuberante ou não. Porém, eu considero ser mais importante ainda, o próximo passo, o próximo processo, etapa, é você olhar o histórico de dividend yield, tá? A Copasa, em específico, belíssimo histórico, tá certo? Porém, esse payout atual é extremamente agressivo, muito agressivo, tá? Aqui a rentabilidade, pessoal, a gente passa para a saúde financeira. E eu digo agressivo por essa parte inferior direita aqui, ó. Eu acho que vocês conseguem ver bem aí. 128% foi o payout de 2020, tá? Então, olhem só o histórico, o melhor, né? A porcentagem, lucro, barra, o que distribuímos de proventos nos últimos 5 anos, tivemos ali 13%, 51%, 77%, tá? E, de repente, 18%, e aí pulamos para 128%. O que eu tiro de conclusão aqui? Sempre que o payout, ou melhor, nos últimos 5 anos, se o indicador payout estiver abaixo, pessoal, de 20%, pode esperar que o ano seguinte, tá? Se um ano ali fechou com 21% só, pode esperar que o ano seguinte você vai pelo menos dobrar, tá? Sempre que ela foi para 13%, pulou para 51%, 77%. Voltou para 18%, pulou para 128%. Então, acho que a gente tem ali uma certa montanha russa ou volatilidade no payout, porém, a empresa não é alavancada, a empresa não é deficitária nem perto. Então, ela explora ali no estado de Minas Gerais todas as atribuições de saneamento básico e água, tá? Então, ela tem por concessões ali um monopólio. Então, não adianta muito ver o EBIT dessas empresas porque ela tem ali, ela explora concessões, é sempre, eu considero pelo menos, olhar mais PL, ROE, tá certo? Dívida, sempre importante. E qual que é a política de payout? Os dividendos, os proventos, vocês também conseguem ver por aqui, né? Que eles foram muito exuberantes, tá? Nessa linha aqui, muito exuberantes em 2020, tá? Então, pessoal, o recente, a recente distribuição, a recente distribuição de proventos, tá bem acima da média. Não fique mal acostumado. É uma boa pagadora de dividendos? Sim, é, tá? Mas, recentemente, bombou, tá? Então, não fique mal acostumado. E aí, se ela cair para um dividend yield aí, que eu mostro para vocês ser o mais, vamos dizer assim, padrão. Qual que é o dividend yield padrão? Se a gente pegar uma base histórica, estatística, um pouquinho maior. Não de cinco anos, mas estou colocando vocês aqui, de 2006 para cá, tá? Vejam que ela teve 2006 e 2007 exuberantes, né? 2006 e 2007 exuberantes. Cerca de R$7,00 de dividendo, de provento, perdão, por ativo em 12 meses, tá? Mais um dividend yield aí que, na época, estava de 25% aproximadamente. Pois bem, nós estamos hoje nesses dois anos exuberantes. Mas percebam o hiato, tá? Da Copasa. E é isso o bacana, tá? Ah, é para esse hiato excluir ela da sua carteira de dividendos? Não, não necessariamente, né? Mas é só para trazer para você um pouco de clareza. Opa, se eu esperar ali R$7,00 por ano, não vai dar muito certo com consistência. É melhor eu esperar a média? Eu acho que é correto, tá? A não ser que a empresa tenha ganho uma concessão nova, ou esteja explorando um novo município, tá certo? Tenha feito um CAPEX ali que realmente investiu em uma outra barragem, como, por exemplo, a Sanepar está fazendo. Agradeço o Yuri aí que passou para mim a informação no LinkedIn. Se houver algum fato relevante, aí muda, porque a concessão é congelada, é longíngua, né? Então, tende a não ter uma diferença muito grande de rentabilidade, de lucratividade, perdão, da empresa na economia real durante um bom tempo, enquanto ela explora essas concessões. Então, esse ato, eu considero, né? Esse ato aqui, eu considero ser mais importante do que as duas ou as quatro torres aí de dividendos que ela distribuiu. Então, coloquei numa média burra e no olho aqui, cerca de R$1,52 por ano. É correto você esperar? É pé no chão, não é correto. É pé no chão, perdão português, certo? E um dividend yield entre 6% a 10%, que é exuberante. Ou 5% a 10%, ou 5% a 8%, é exuberante. Então, ela é uma boa pagadora. Só não fique mal acostumado. Como, por exemplo, a Itaúsa deixou muita gente mal acostumada, né? Com 2019, se eu não me engano, tá? Então, bom, feito isso, pessoal, vamos passar agora para a governança. Novo mercado, 100% de TAG, 49% de Free Float. Ela é a prestadora de serviços de saneamento do Estado de Minas Gerais, tá? E, obviamente, o governo é dono de 50% do capital. Então, ali naquela evolução, se você é um cara que é fã de economia mista, pois bem, tá ali a Copasa, um bom exemplo. Não um bom exemplo, mas um dos exemplos, ainda que arcaicos, não é tão calibrado ali como outras empresas que têm ali mais participação de economia privada, né? De dinheiro privado, mas ela está com 50% ali de governo, tá? Se você não é fã, vaze, porque tem governo lá, tá? A PL, pessoal, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não. A PL está na média, tirando aí 2015, que ela deu uma afundada no PL e prejudica toda a fórmula aqui do status investe. Ela tem o PL na média, pessoal, a gente põe aí de 8 a 10, tá? Fica flutuando entre 8 a 10, desconto 8, 10, 13, volta para o 10. Então, vamos dizer assim, tem os desvios padrões aí, 13 para cima, 8 para baixo, mas o 10 é uma média. Daria para colocar entre 10 e 8 como desvio de desconto, 13 como ali a parte que ela está, entre aspas, cara, preço lucro, por múltiplo. Hoje, pessoal, 2021, está negociando aí, óbvio, depois de uma bela distribuição ali, de 7,61, tá? Hoje, 7,61 é o PL dela, então está caro, certo? A margem líquida, o PL está estabilizado, mas a eficiência da empresa, ou pelo menos se tiver muitos, se tiver não recorrente aqui, é importante a gente olhar, tá? Perdão, coloquei margem líquida aqui, que engloba também não recorrente, mas vem crescendo de uma maneira consistente. Então, tem que haver muitos não recorrentes ali, desde 2016, que vem crescendo de 10% a 16%, tá? Então, é uma bela margem líquida e mostra maior eficiência da empresa, tá? Na exploração da concessão, os indicadores, acho que todo mundo gosta, a Sanepar é o melhor múltiplo do setor e é que está apanhando mais, então sempre aquela frase do Buffett, lá de comprar quando as coisas não estão muito bacanas, a Sanepar é que está sofrendo por São Pedro, né? A gente sabe da crise hídrica por lá. Então, fiz vídeo sabadão, deu muito ibope aqui no canal, eu sei, tem muita pessoa física envolvida na Sanepar, tá? Mas é o momento do quê? Aportes, se você acredita para o longo prazo, e não de rentabilidade, tá? Então, são pequenas janelas no tempo, né? Que a gente tem para comprar barato. Pois bem, onde está o desconto? Sanepar. Dividendinho de Acopasa está exuberante, espero ter colocado para vocês um pouquinho do normal ou do média, eu sei que média é pejorativo, né? Embora seja sensacional sempre olhar para a média. Pessoal, eu não acho que esse dividendinho da Acopasa vai se manter, tá? Então, espero ter fundamentado isso para vocês aqui durante o vídeo, mas a Acopasa é a que está menos alavancada, mas as três são pouco alavancadas, tá? E, por enquanto, a estrela dos múltiplos é a Sanepar. Tem que ficar muito claro isso para quem caça Sanepar. Se você faz a fórmula mágica lá, por exemplo, tá? Puta, vai dar Sanepar, 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 tá? Então, um bom momento de aportes aí. Bom, agora, pessoal, futurologia, para quem gosta, fica comigo até o final. A futurologia está bem interessante. Por quê? Se vocês me acompanham aqui e gostam de análise técnica, eu sempre falo de bipolaridade, né? Tento cornetar para vocês lá o que era... Resistência, né? Deixa eu trocar aqui de ferramenta o que era resistência, certo? Bom, fez resistência aqui. Quando rompida, tende a se tornar suporte. Olha, se vocês olharem, né? Se vocês visualizarem o gráfico, tá? A gente pode matar de prima aqui essa região. Bom, certo? Então, é a região mais importante. Se e somente se a Copasa conseguir vencer e fizer dessa região em amarela, não uma resistência. Não uma resistência. Não uma resistência. Sim, um suporte, 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 suporte. Depois rompeu para baixo. O que aconteceu? Resistência. Viu? Agora, está numa treta danada aqui. Na verdade, não seria correto pintar de vermelho. Mas eu acho que há algum símbolo de atenção. Estamos prestes a fazer algum movimento forte. Seja ele queda, certo? Queda. Ou seja ele... Bom, tá? Então, é um momento muito interessante que por múltiplos está descontada. Só não é a mais descontada do setor. E eu dentro desse bolo, pessoal, defino clássico específico, tá? Porque, de novo, sou um operador inseguro. Então, eu preciso de pontos exatos, objetivos. R$16,75 para mim e R$16,85 são os suportaços. Se a gente for retrair, na minha opinião, se a gente não for subir, se as ações não forem se valorizar, eu acho que a gente vai entrar por um período de... acumulação, tá? E não distribuição, como foi aqui, de venda. Acho que vai ser acumulação. Compras, 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 até o momento que o tempo vai mostrar para a gente um rompimento. E o desconto, para mim, nessa região, de muito interesse, como mostrei, bipolar, é R$16,75, na minha opinião. E aí, pessoal, eu coloquei para vocês aqui toda a força de 2020. Plotada a partir daqui, iríamos, por exemplo, a R$21. Seria ali um AB igual a CD. Se eu estiver errado, e nós tivermos, de novo, uma distribuição, ou seja, mais posições de realização de lucro ou de venda acontecendo, eu só vou ter desconto, só vou ter suporte em R$14,51, mas principalmente R$13,57, R$13,77. Então, todo esse meio aqui, eu não quero participar. Todo esse meio aqui, para mim, só a extrema, o extremo fim da demanda, ou aqui uma especulação que, graficamente, não é a mais barata, mas é a mais estratégica, é a mais defendida, a mais equilibrada. Se tiver desequilíbrio dos touros aí, eu só vou ver, esse preço, apesar da resistência minha em R$18,35, eu só vou ver esse preço realmente a patamares de R$21, R$22,19, que é o meu primeiro alvo de expansão pós-pandemia, a gente pode colocar aqui pós-pandemia na economia financeira, tá, pessoal? Não na economia real, sem ter nenhum tipo de desrespeito. E utopia também, a realidade não mostra nada do fim, tá? Então, seria mais ou menos esse movimento, pessoal. Espero que vocês tenham mais ou menos pegado todas as ideias centrais aqui do vídeo, dívida nil, o histórico importante, quanto que no valor nominal, quanto no valor percentual. Agora, vocês estão vendo o gráfico, tá certo? E aí sim, a gente finaliza com um agradecimento para quem ficou até o final, vejo vocês no próximo vídeo, mais conteúdos sempre na descrição, vocês de imposto de renda, está chegando ao fim, né? Pessoal, tem o Igor, mande perguntas para ele, o contato está na descrição, está da contabilidade dele, ou dele mesmo, e também tem o e-book, que eu disponibilizo lá para vocês, aquele e-book clássico que tem muito já no YouTube, mas se vocês quiserem, de repente, estudar via texto, e-book sobre imposto, certo? Fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.